Obrigado Sra. Presidente. A mutualização da dívida que está na base deste Fundo de Recuperação é uma boa notícia para a União Europeia, uma notícia que demorou muito tempo a chegar. Ainda me recordo do tempo em que essa proposta era vista como uma absoluta irresponsabilidade. Mas continua este Fundo de Recuperação a ser dívida e é bom que não enganemos os cidadãos a esse respeito. Dívida mutualizada é dívida e está a ser contraída por conta de orçamentos e de política de coesão do futuro, se não terminarmos a tarefa de aprovar os recursos próprios que possam pagá-la. Uma segunda boa notícia em relação a este Fundo de Recuperação é que o regime punitivo que foi aprovado por este Parlamento, negociado pelos socialistas e pela direita e aprovado pelos principais grupos desta Casa, caiu no Conselho. E isso, num momento de campeonato de palmadinhas nas costas, é uma notícia que deve embaraçar este Parlamento. Nós temos tido uma posição pressionante do ponto de vista da solidariedade europeia. É pena que tenha sido o Conselho a mostrar a gravidade desse precedente a esta Casa. Um aspecto que é muito importante é que, apesar de cair o regime punitivo, continua a haver uma ligação umbilical ao semestre europeu e à ameaça do regresso da famosa condicionalidade macroeconómica. E aqui, não vale a pena fazer apelos à Comissão para não repetir os erros que cometeu no passado, porque sabemos que os vai repetir. O Regulamento cria essa ligação e dá esses poderes à Comissão e é uma ingenuidade pensar que a Comissão Europeia não os irá utilizar. Mais uma vez, caberá aos Estados-membros a tarefa de resistir a essas imposições e de resistir à repetição dos erros do passado. Obrigado.